Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós hoje iremos começar a estudar, a vivenciar o nosso Império Bizantino. Império Bizantino, porque se localizou em Bizâncio. E, para alguns historiadores, esse período marca uma característica muito forte da Idade Média, deixando uma contribuição, uma característica muito forte da Idade Média. E a Idade Média, nós vamos começar somente a introdução dela e nos aprofundarmos nas próximas aulas. Pois bem, esse é um período em que a região permanecer. Por quê? Permanecer devido a quê? Porque, inicialmente, com a queda do Império Romano do Ocidente, a tendência é que pudesse, ali, criar também um momento de declínio, de queda para o Império Romano do Oriente. Então, o Império Romano do Ocidente cai e a civilização que está do outro lado do Império Romano do Oriente permanece, fica intacta. Então, temos ali, nós vamos estudar hoje as características de uma igreja forte em Bizâncio, a igreja ortodoxa, com seu monofismo, monofisismo, melhor dizendo, com não culto à imagem. E vamos começar a perceber como essa civilização vai se desenvolver também na área econômica, de que maneira Constantino vai deixar as características daquela cidade de Bizâncio, principalmente com o seu comércio. e um outro aspecto importante para a economia de Bizâncio vai ser a agricultura. Essas duas situações, esses dois ramos aí, comércio e agricultura, são os ramos econômicos mais desenvolvidos de Bizâncio. E vamos conhecer também a estrutura política, como estava o governo de Bizâncio estruturado, baseado no teocracismo, ou um governo teocrático. Esse governo teocrático significa o quê? É um governo de Deus. Teo significa Deus, crático, ventocracia, governo, forma de administração de governo baseada em Deus. E percebemos, então, que tudo da questão governamental, da estrutura administrativa, de como Bizâncio vai se desenvolver, vai estar atrelada à questão religiosa. Deus vai estar, segundo a visão bizantina, influenciando, orientando, dizendo como seriam as medidas a serem tomadas pelo governo. E aqui, esse conteúdo é nada mais, nada menos do que uma antecipação, uma preparação para o que é a alta idade média. Uma alta idade média que nós vamos estudar nas próximas aulas. Para alguns historiadores, nós já estamos, essa é uma discussão muito séria, se estamos ou não na Idade Média, na visão bizantina, o Império Bizantino. Esse grande império, essa grande organização que vai colaborar muito para a Idade Média possuir as suas características. E nós vamos começar, na página 287, citando também termos importantes que eu gosto de detalhar, de explicar para vocês. Dentro dos termos que nós temos que aprender hoje, nós temos o feudos. Mais uma vez, porque esse termo eu já expliquei. Feudos significa lotes de terras. Qual é, professor, a importância desses feudos que o senhor está citando aí novamente? Meu querido e minha querida, a importância dos feudos nesse momento histórico, finalzinho do Império Romano, antes de chegarmos na Idade Média propriamente dita, nesse momento transitório aí, entre Idade Antiga e chegando na Idade Média, nós estamos finalizando a Idade Antiga, caminhando a passos largos para chegarmos na Idade Média. Então, feudos significa lotes de terras. Eu também já expliquei que esses feudos ganham importância, essas terras ganham importância devido a quê? Essas terras ganham importância devido à crise do final do Império Romano, que vai fazer com que a população que vivia nas cidades comece a migrar. O que é migrar, professor? Muito bem, meu querido. Muito bem, minha filha. O deslocamento de uma região para outra. Então, com a crise do Império Romano, com o fim do Império Romano, as pessoas que moravam nas cidades começaram a se deslocar, migrar para as áreas rurais, saindo das áreas urbanas, saindo das cidades, migrando para as áreas rurais. E por que, professor, esse povo estava migrando para lá? Estava migrando para buscar novas condições, melhores condições de vida. Porque do jeito que eles estavam lá, com essa crise e o fim do Império Romano, não havia condições de sobrevivência. Então, eles preferiram migrar. E quando chegam nas áreas rurais, tem o feudo e tem os senhores feudais, que eu já estou antecipando e preparando para você, que vai ser um dos motivos, um dos conteúdos que nós vamos estudar nas próximas aulas. Os senhores feudais. Os senhores feudais. Portanto, 287 tem assim. O século V, Império Bizantino. O século V foi um período determinante para as mudanças de costumes e transformações políticas e econômicas. Como vimos, foi justamente nessa fase, mais precisamente no ano de 476 d.C., que ocorreu o fim do Império Romano do Ocidente. Aquilo que eu falei, tem que buscar entender o que havia anteriormente. o fato histórico anterior. Qual era o fato histórico anterior? O fim do Império Romano do Ocidente. Isso trouxe para boa parte da Europa um conjunto de mudanças. Não existia mais um governo centralizador. A exceção foi o Império Carolíntico. Em outras palavras, a Europa passou a se organizar em unidades de terras formadas por lotes. aqui se deu o nome de feudos. Embora a Europa estivesse descentralizada e ruralizada, a parte oriental, que se chamava Império Bizantino, sobreviveu. Voltando aí. Embora a Europa estivesse descentralizada, o que é descentralizada? Em cada região europeia havia um governante. Essa descentralização, por conta do fim do Império Romano, vai acontecer... Por conta do Império Romano. Vai acontecer no Império Romano do Ocidente. Do Oriente, não. Vai haver mudanças. Não vai haver mudanças. Vai haver mudanças somente no Império Romano do Ocidente. Sobreviveu a queda do Império Romano do Ocidente. Então, o Império Bizantino conseguiu ficar intacto mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente. Uma capital em Roma. E a outra capital era em Constantinopla. Muito bem. Vamos para a página 288. Na página 288, temos assim. Temos um quadro, não é? Uma imagem, aliás. Constantino e sua mãe Helena, que foi uma cristã exemplar e testemunha de sua jornada. Representação de Vassili Zazonov. Zazonov. Melhor dizendo, século XIX. Desde a crise vivida por Roma, a partir do século VI, o Império Oriental tomava outros rumos. O Império Constantino, que foi responsável pela reunificação do Império Romano, havia estabelecido a capital em Constantinopla, no ano de 330. Constantino entendia que precisava manter firme e centralizado o Império Bizantino. E, para isso, canalizou seus investimentos para essa civilização. Mas, sem dúvida, o principal fator para a sobrevivência de Roma Oriental, a invasão dos povos germânicos e dos Hunos, foi sua grande capacidade militar de negociação. Voltando aí. Mas, sem dúvida, o principal fator para a sobrevivência da Roma Oriental, Roma conseguiu Roma Oriental, lembrando que havia Roma Ocidental e Roma Oriental. No caso de Roma Oriental, ela suportou a invasão dos povos germânicos. E dos Hunos, foi sua grande capacidade militar de negociação. A civilização bizantina apresentou várias mudanças. Entre as principais características estruturais estava uma nova religião. Olha aí. A civilização bizantina apresentou várias mudanças. Entre as principais características estruturais estava uma nova religião comandada pela Igreja Ortodoxa, fruto de uma ruptura religiosa. O cisma do Oriente, ou seja, aquela divisão do Oriente que veremos a seguir, e a forma de se organizar politicamente que se dava a partir de uma centralização de poder na figura de um imperador. A religião em Bizâncio ou a civilização bizantina, o império bizantino, ele vai se estabelecer. Ele vai ter características estruturais diferentes e vai se organizar através de uma centralização política baseada num governo que eu falei aí agora há pouco, baseada num governo teocrático. Professor, o que significa esse governo teocrático? Me ajuda aí. Esse governo teocrático significa Deus no centro daquele governo, no centro daquela administração. Está bom assim? Então, temos. Continuando aí, na página 288. Há religião em Bizâncio, dois pontos, há igreja ortodoxa. Quando você observa esse termo ortodoxa, dá entendimento de quê? Significa o quê esse termo? Esse termo ortodoxa dá a impressão, dá entendimento de ser uma coisa tradicional, dá entendimento de ser uma coisa antiga, dá entendimento de ser uma coisa que não vai fugir da tradição, não vai permitir abertura. quando ela definir as suas regras, os seus dogmas, não é? Dogma significa uma regra religiosa, um preceito, um preceito verdadeiro, que passa a ser inquestionável. Então, é um dogma que a igreja católica coloca, a igreja ortodoxa coloca, a igreja protestante coloca. Via de regra, todas as religiões têm sempre um dogma que aquilo serve de referência, aquela regra serve de referência sim. Então, a ortodoxa tem esse significado, uma coisa tradicional, que não vai abrir berecha para mudanças com facilidade. Pelo contrário, vai permanecer daquela forma, daquele jeito de pensar, e com seus dogmas, com as suas regras, não é? A religião dos bizantinos foi formada pela influência direta do cristianismo. A religião dos bizantinos foi formada pela influência direta do cristianismo. Com a queda do Império Romano do Ocidente e a ascensão do Império Bizantino como governo centralizado, a igreja católica apostólica romana temia perder força política e religiosa. Continuando. A queda de Roma havia acentuado a distância entre as igrejas. E esse foi o maior motivo para que surgisse oficialmente a igreja ortodoxa. Esse ramo da igreja assumiu a posição de criticar e atacar a igreja católica. Olha aí, esse ramo da igreja assumiu a posição de criticar e atacar a igreja católica. Bizantino estabelecer uma religião única na Europa. Então, a igreja ortodoxa vai criticar a igreja católica apostólica romana com o objetivo de ter uma igreja única na Europa. mas as divergências significa divergências as diferenças são cada vez mais expostas e fatalmente essa união não vai ser possível. Vamos identificar aqui. As divergências olha aí, cristãs foram decisivas para a criação das chamadas doutrinas erétricas. Essas seriam novas formas de cristianismo indo de encontro a dogmas, concepções e fundamentos da igreja católica apostólica romana. Entre as concepções que surgiram destacaram-se duas. O monofisismo e a iconoclastia. O monofisismo, esse mono, você já sabe o que significa, né? Muito bem, já viu o monoteísta? E aqui está vendo que o monofisismo o mono significa um único. tipo de governo, não é? Único, único. Mono significa um. Prosseguindo aí na página 289. Sua ideia central, sua ideia central era de que Jesus Cristo tinha apenas caráter divino. Ele seria, na verdade, o próprio Deus. Isso desagradava bastante os católicos, pois era contrário à posição defendida pela igreja católica de que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, ou seja, de que Jesus, embora sendo filho de Deus, tinha também sua natureza humana. é considerado uma doutrina de motivação política, visto que algumas cidades da Ásia visavam se libertar da dominação dos bizantinos. Então, a gente percebe aí que, na visão católica, Jesus Cristo tem a sua natureza humana e tem a sua natureza divina. seria mais de um fisismo, mais de uma teoria a ser defendida. Jesus tinha uma dupla função, vamos dizer assim, dupla função entre aspas. E, na visão da igreja ortodoxa, não, era mono, somente Jesus seria, na verdade, o próprio Deus. E ponto final. 289, iconoclastia. Essa foi uma das bases que levaram à divisão do cristianismo. Criticava a iconoclastia. Criticava a adoração de imagens realizada pela igreja católica apostólica romana. Defendia que seu Deus era único e que, dessa forma, a representação, a veneração aos santos católicos seriam um equívoco. Adorar e venerar é a mesma coisa. Então, a prática católica de adorar os santos, adorar as imagens, era essa prática criticada pela igreja ortodoxa. embaixo, nós temos no mosaico o caráter divino. Não se refere apenas à figura da Virgem Maria com Jesus no colo, mas também ao imperador e sua esposa, que possui semelhante auréola ao redor da cabeça. A crise entre as igrejas ortodoxa e católica, bem como as divergências políticas e religiosas e o surgimento das ideias citadas, foi determinante para o evento que ficou conhecido como muito bem, Cisma do Oriente. O que é Cisma do Oriente, professor? É a separação, é a separação definitiva das duas igrejas ocorridas em 1054. Na verdade, o Cisma oficializou o que já vinha acontecendo, os constantes conflitos e crises entre as igrejas eram observados desde a queda do Império Romano do Ocidente. Com o Cisma do Oriente, o cristianismo passou a ter duas representações. A Igreja Ortodoxa concede em Constantinopla, vocês sabem, Constantino foi o responsável pela divisão do Império Romano em duas partes, e ele fundou a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. E a Igreja Católica Apostólica Romana concede na cidade de Roma. Na página 290, nós temos a Igreja Ortodoxa ainda ainda apresenta algumas diferenças nas práticas e nos dogmas religiosos em relação à Igreja Romana. Embora os sacramentos religiosos dos católicos e ortodoxos sejam os mesmos entre eles, o batizado e o casamento. no culto ortodoxo, o uso de esculturas é proibido, o que diferencia do culto católico. Outras diferenças da Igreja Ortodoxa em relação à católica incluem negação da doutrina da Imaculada Conceição e a ideia de que o Papa é também pecador e, portanto, não teria lugar garantido no céu. Outras diferenças da Igreja Ortodoxa em relação à Igreja Católica incluem a negação da doutrina da Imaculada Conceição. Eles não aceitam essa Imaculada Conceição, os ortodoxos não aceitam e também não aceitam a ideia de que o Papa a Igreja Ortodoxa acha que o Papa é também um pecador e, portanto, não teria lugar garantido no céu. Aqui tem um link e é uma característica da nossa coleção que aparece aí segundo o dogma católico a Imaculada Conceição é a ideia de que Deus preservou Maria, Mãe de Jesus do pecado durante toda a sua vida. Não é? Durante toda a sua vida. Vamos fazer algumas atividades aqui. Nós temos aí Praticando Conhecimento. Primeira questão. Aponte os principais motivos que levaram a civilização bizantina a não cair junto com o Império Romano do Ocidente. Resposta. Anota aí. Foram dois pontos. Os investimentos estruturais realizados pelo Imperador Constantino Voltando, vai lá. Repetindo. Os investimentos estruturais realizados pelo Imperador Constantino na cidade de Constantinopla, ponto e vírgula, a grande capacidade de organização militar e política, ponto e vírgula, a criação de uma nova igreja, vírgula, a igreja ortodoxa, ponto e vírgula, a centralização, a centralização política na figura de um Imperador. não é? Então, esses são os motivos que levaram a civilização bizantina a não cair junto com o Império Romano do Ocidente. Uma outra questão, na mesma página 290, tem assim, a posição entre a igreja, a oposição entre a igreja católica e a igreja ortodoxa fez surgir, vários movimentos heréticos. Entre eles, destacaram-se dois. Analise-os. O monofisismo. Monofisismo. O que significa isso? Doutrina herética que se baseava no caráter divino de Jesus Cristo. Vírgula. Sendo ele o próprio Deus. Sendo ele o próprio Deus. Pronto. Letra B. Iconoclastia. Vamos identificar o que significa iconoclastia. Doutrina herética doutrina herética que criticava a adoração a imagens vírgula muito realizada pela igreja católica apostólica romana. Ponto. Voltando. Muito realizada pela igreja católica apostólica romana. Ponto. entendia que Deus era único vírgula e vírgula portanto apenas apenas ele poderia ser adorado. Apenas ele poderia ser adorado. Bem, pessoal, na próxima aula nós vamos prosseguir o nosso conteúdo em relação ao Império Bizantino, agora a economia e sua organização política. Com isso, acredito que nós vamos adentrar na próxima aula já a alta Idade Média mergulhando sobre o novo período histórico que é a Idade Média que é a Idade Média também chamada de período medieval. Anteriormente era chamada período das trevas, mas a historiografia fez uma correção com isso. Nós não podemos chamar a Idade Média de período das trevas. É um período rico também e se você utilizar esse termo da Idade Média para chamá-la de período das trevas, você está sendo preconceituoso. Não houve muitos momentos de evolução e desenvolvimento não, mas houve sim, houve momentos de evolução. Quando chegar nas próximas aulas eu vou explicar de onde surgiram esses termos ruins que começaram a colocar em relação à Idade Média. Está bom assim? Eu espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tenham entendido e na próxima aula nós vamos concluir o Império Bizantino e chegarmos na Idade Média. Está bom assim? bem?